Muito bom dia, hoje é dia 18 de março de 2016, é 19, ah, então estou fora do circuito novamente, hoje é dia 19 de março de 2016 e estamos aqui realizando o primeiro encontro de trabalho do Núcleo de Pesquisas em Intermídia e Games da PUC, com pesquisadores, e vocês irão assistir a apresentação rápida dos trabalhos realizados de pesquisa para a redação de um texto colaborativo para o Gamepad. Todos os trabalhos que estão sendo feitos pelos pesquisadores estão ao redor de um game poético, ontológico, metafísico, que se chama SON, que quer dizer SON, no qual nós estamos trabalhando já há um ano e agora, durante o segundo semestre, teremos uma atividade bastante intensa, para a qual o jogo será proposto para a Bienal Serreira de 2017. A atividade de pesquisa visa a participação de um evento chamado Gamepad, que é no Rio de Janeiro do Sul, com subjetos de talento de ferval. Para ter uma ideia, aqui eu vou mostrar um livro que foi trazido, que tem um modelo novo de trabalho, no qual nós temos exatamente uma situação muito interessante, tanto do ponto de vista da expressão visual artística, como do ponto de vista da poética, no sentido de uma poética, como do ponto de vista da mostração de exercícios de um trabalho dialogando. Esse modelo que aqui está é um modelo que nós estamos começando a discutir para uma comunicação do grupo ao final do projeto SON. Eu vou me despedir por aqui, e nós iremos agora dar sequência às atividades do dia. Muito obrigada. Olá, eu sou Luciana Bahia, e eu vou falar sobre a música em ambiente sonoro, o jogo SON. Então, é uma interrupção falando sobre o SON e a vida humana. Então, muitos pesquisadores da área da música sempre fazem questão de falar que é muito SON, que a música é um fenômeno que faz parte da vida humana e ele sempre pertenceu à humanidade. Então, desde as primeiras manifestações da humanidade, a música e o SON sempre têm muito presente. Então, tem um autor que fala essa frase, a música é tão velha quanto o homem. E, realmente, por mais que na pré-história a gente não tivesse as estruturas musicais que a gente conhece hoje, o ritmo que a gente não aprende. O ritmo que a gente não aprende, o conserto do coração, os passos do nosso caminhar, o som da nossa respiração, o ritmo da nossa respiração e a nossa voz. Então, o SON já sempre fez parte da vida humana, porque ele não dá para a gente desassociar. A partir desse pensamento, um autor inglês, que é o Schaefer, ele criou uma terminologia aí, que é a paisagem sonora, o SONSK, que atenta para a nossa percepção em relação aos SONS do mundo, aos SONS que nos rodeia. Então, que a música não seria ter os SONS dos instrumentos musicais, ter os SONS mais tradicionais, que predominou na música até o século XVII, antes do século XVIII, mas que o SONS do mundo pode ampliar, dar uma diversidade muito grande sonora para as nossas músicas. E isso começou a fazer parte da história da música, a partir do período moderno e contemporâneo. Então, ele atenta, a gente presta a necessidade de que isso dá atenção aos SONS que nos rodeia. Muitos autores, não só na área da música, como o meu antigo, falam da questão da percepção em corporal. Então, como que a gente dá muita atenção, ou dá muita ênfase para a percepção natural e acaba sem ser no outro sentido. E isso é uma fragmentação sensorial. A gente está deixando de lado uma parte da nossa percepção, da nossa experiência de mundo, e valorizando uma determinada percepção de seria visual. Então, da importância de se retomar essa percepção corporificada, que o nosso corpo percebe o mundo e experimenta o mundo de uma forma integral, por todos os sentidos. E aí que entra a percepção sonora. Eu acredito que o jogo é um ponto de encontro dessas artes, muito importante. Porque ela não... Diferente das artes plásticas, diferente só da música, que vão dar ênfase em cada um, um só no visual, outro só no som, ninguém consegue reunir todas essas artes de uma forma única. E eu acredito que o ser é muito importante para despertarmos essa percepção, essa experiência, valorizar essa integração das percepções e da espessão artística. Então, a partir disso, a gente pode informar que a ação de ouvir é para o homem uma forma única de experimentar e de habitar o mundo. Muito bem. Sobre a música é um jogo, acredito que seja muito importante esse planejamento, como vai se desenvolver o jogo. Então, é um elemento muito importante, assim como toda a parte gráfica do desenho, o ambiente navegável que vai ser desenvolvido, da modelagem, pensar a música nesse espaço é muito importante. Porque é uma forma também de inenção. por meio da música e dos efeitos sonoros que vão compor o jogo, o jogador vai se orientar dentro desse espaço, vai buscar certas informações ou não, então, com a trilha, ele vai também se envolver emocionalmente, vai sentir uma tensão maior, dependendo da música que vai ser colocada, vai sentir uma tranquilidade melhor, dependendo da música que vai ser colocada, por meio da música vai sentir todos os seus objetivos foram concluídos, ou se eles estão longe, com os seus objetivos. Então, esses sons e a trilha sonora também são partes muito importantes do momento do game. Então, pensar a música dentro do jogo é pensar também na sua narrativa. No som, nesse ambiente sonoro, vai pensar em três etapas. A primeira etapa são os sons de alerta. Foram criadas pequenas melodias, de dois compassos, que eram tocadas por violoncel. Essas melodias exploravam aí dois tindes do violoncel, duas técnicas específicas, que é a técnica do arco, e a técnica do riscado, que é a corda bem riscada. Então, essas sonoridades são vibras diferentes para a música. O arco fica com uma sonoridade mais homogênea, mais melódica, e o psicato dá uma característica um pouco mais misteriosa, mais sombria para a melodia. Com a inserção desses alertas, a gente ouviria esses sons ao se aproximar de onos sólidos antes de ouvir a frase. que é uma coisa que acontece. Acontece que essa melodia de dois compassos ficou com uma extensa. Então, no projeto piloto, o som, a gente acabou retirando esses sons de alerta de uma forma provisória para repensar nisso. Então, acredito que esses sons de alerta possam ser remodelados, repensados com duas notas, ou uma nota só, ainda tentando manter o timbre, o violoncelo, que é um objeto importante da concepção de um homem. O segundo momento do domínio sonoro foram as frases da poesia que compõem o jogo do sonho. Então, são dez frases diferentes que foram gravadas por nove pessoas. A gente tem nove títulos diferentes por nós recitando cada uma das dez frases da poesia. A gente gravou, então, essas frases e elas foram tratadas com o interditor de ruído, com a equalização, para dar uma continuidade correta e uma ambientação para essas boas dentro do ambiente, e um reverbo que foi acrescentado no motor do jogo. Um terceiro passo, então, foi a criação de duas trilhas do jogo. Então, o som é o violoncelo, que foi um avanjo, uma peça criada para artigo personal para o ar, de Beethoven, que é o musical final para piano. A gente, quando teve essa ideia de deixar só o som do piano, um musical bem puro, bem da nossa ideia, da nossa música clássica, não ensinou ruídos, com a intenção de deixar esse desacontulamento da vida real. E na nossa vida, no cotidiano, a gente tem a trilha, as músicas, tudo, mas tem os ruídos, o som do ambiente, o ar, o vento, os passarinhos. E colocar uma trilha sonora que não tenha ruídos é justamente esse efeito de ficção, é descolar a pessoa da realidade. É como nos filmes que a gente assiste, quando o personagem, quando começa a colocar a trilha sonora daquele personagem, e não aparece mais o som do ambiente, como se ele não estivesse mais ali. o pensamento dele está flutuando em outro lugar. Então, a ideia dessa primeira trilha era essa, manter o som puro ali do piano, sem os ruídos, para simular esse escolamento da realidade, e aí um pouco matemática de novo, que é o som. E uma segunda trilha é o piano somnino. que é o som muito. Nessa trilha também é a partir de uma melodia docado no piano, mas a gente inseriu aí alguns ruídos e a partir de elementos que fazem parte das frases, das frases dos sonhos. Então, algumas frases falam, por exemplo, a palavra pistadinha, então se buscou um som de água ou alguma coisa semelhante para inserir, junto com a melodia do piano, e também tem o efeito de forma de um som. É um som agudo tocado aí no instrumento de corda que vai naquela sensação de insério, de suspense que alguns sonhos também propunham. Acho que a gente podia ouvir, dá tempo de ouvir. Então, acho que está aqui na área de um trabalho do computador. Primeiro áudio número, acho que está aqui no áudio. Que é esse no ar e o som. Foi uma adaptação, uma dúvida aí, da música original, que é esse no ar de novo. A música que é isso, que é esse no ar de novo. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Muito bem, e para encerrar então eu coloco aqui algumas propostas que ainda serão desenvolvidas, né, nas próximas edições do jogo, que é a aquisição de paisagens sonoras que vão descrever cada um dos sonhos que fazem parte do jogo. Então eu acredito que também os colegas vão falar sobre a criação desses ambientes, né, então cada sonho vai representar, vai compor um ambiente novo no jogo, e esses ambientes vão ser sonorizados, é como uma paisagem sonora. Para a composição dessas paisagens sonoras, a gente vai buscar referências ali em Schaefer, né, e alguns composidores modernos, então buscando uma sonoridade, uma experiência sonora que enfatiza um pouco mais o ruído e o silêncio como elementos musicais, e tentar reduzir, de alguma forma, as estruturas musicais mais formais, né, que a gente conhece, assim, os acordes, as melodias tonais e tal, Então a gente vai tentar fazer uma subversão, né, dessas estruturas formais da música, tentando dar uma ênfase maior para o silêncio e pro mim. Acredito que seja isso. Oi, eu sou o Saldo Machado e vou fazer uma pequena contribuição ao texto coletivo do grupo, fazendo um pequeno passeio por movimentos artísticos que influenciavam o trabalho do game song. Bom, eu vou falar sobre o Romantismo Alemão, o Tadraísmo e o Surrealismo. O Romantismo Alemão, e eu acredito que os três movimentos, eles são, chamam muita atenção nos três, o... Nossa... Eu tô nervoso. Não sei se você tá pra cagar, né? Acho que o... Como eles cumpriram um padrão estabelecido na época, e trouxeram algum novo. O Romantismo Alemão, por exemplo, ele veio, ele surgiu logo depois do final do século XVIII. A gente pode colocar como um ponto importante o surgimento dele, a queda da Bastilha, né, a Revolução Francesa. Embora o Romantismo, embora a Revolução Francesa tenha sido um distopio, talvez, o Romantismo, ele vai se dar principalmente na Alemanha, inicialmente. O Romantismo, ele aparece rompendo um movimento, principalmente com o iluminismo e o racionalismo da época, trazendo uma nova visão baseada no sentimento. onde o irracional e a música, a paixão, acaba se tornando o ponto, o foco dos artistas da época. A principal contribuição, talvez, do Romantismo para esses outros movimentos, o Dadaísmo e o surrealismo também, é o desenvolvimento do Romantismo. simbolismo, o simbolismo. o simbolismo. o simbolismo. A alegoria, como a principal alegoria, se existiu, da Grécia, por exemplo, durante o romantismo nós vamos ter o surgimento do simbolismo como uma busca do poeta e, de certo modo, até sendo considerado como superior à alegoria, pois ele parte do ambiente, parte do meio para o individual, um movimento contrário a que se daria alegoria. Essa ruptura com a forma presente durante o romantismo e o racionalismo ele vai ser presente durante todo o romantismo e também vai fazer parte quando esse romantismo ele começa a encontrar o seu fim. Quando encontramos, por exemplo, historicamente, o surgimento da primeira guerra essa ruptura que o romantismo faz vai se tornar completa. a gente vai encontrar uma transição nessa ruptura já para o dadaísmo. O dadaísmo ele aparece durante a primeira guerra e a principal característica dele é um minimismo extremo que talvez influenciava por uma decepção dos artistas com todo o panorama da época onde o colonialismo e todas as lideragens de uma primeira guerra começavam a se organizar. Acredito que o dadaísmo, os artistas, eles começam a questionar isso. e, de certo modo, acabam vendo, recebendo palavras do Cristiano Zagreb, a obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta. Então, essa observação, essa decepção com o decaimento da humanidade, com a destruição do que havia sido construído durante o romantismo, talvez esse é um ponto principal para esse minimismo dadaísmo, onde eles vão vir com formas estéticas, com o próprio trabalho de criação e começam a trabalhar a ideia de você reconstruir, de você tirar, mudar a significância de obras de arte também e dar novos significados a elas e, de forma jocosa, de forma como uma crítica sempre. E, da mesma forma, talvez, que o dadaísmo se revela, é como uma falta de levar o que está acontecendo a sério. e isso é interessante porque, talvez, esse tenha sido também o ponto onde o dadaísmo se desgasta, junto com o fim da Primeira Guerra, que, talvez, um clima de decepção e preocupação começa a se transformar em um contínuo de esperança, de reconstrução depois da Primeira Guerra. e, aí, a gente começa a ter um questionamento dentro do próprio dadaísmo aonde a gente começa a ver o surgimento de um surrealismo. Isso acontece como, principalmente, um questionamento interno aonde artistas como Breton e o próprio Zaha discutem sobre os rumos do dadaísmo. Enquanto Breton vê uma necessidade de uma contribuição social, de uma elevação do espírito humano, criticando esse minimismo severo do dadaísmo, a gente começa a ver essa transformação do dadaísmo em algo que poderia contribuir para a sociedade. E, aí, o surrealismo, ele entra trazendo uma influência muito grande, por exemplo, de Freud e do inconsciente. O inconsciente é esse que também começa a ser trabalhado, começa a aparecer para a gente durante o romantismo alemão. Então, o romantismo alemão já traz elementos que vão contribuindo para essa transformação desses movimentos artísticos. E o surrealismo aparece com essa intenção de trazer para a sociedade, para o homem, esse mundo aonde a gente poderia encontrar a realidade, não só no ambiente físico e cotidiano, mas também trazendo esse mundo do sonho noturno, do inconsciente. Então, muitas das ferramentas, algumas das ferramentas usadas no dadaísmo, como a produção de textos, de poemas, onde a gente construía, dizendo que as primeiras coisas que viam na nossa cabeça, como os termos deles que estão nesse sentido, já conheciam ferramentas para a gente trabalhar o inconsciente dentro da poesia. E o surrealismo também acaba sendo influenciado, por exemplo, pela revolução russa. Então, é claro que você tem essa influência também do marxismo, em certo ponto, de tentar contribuir para a sociedade, trazer uma revolução social, apesar de não ter conseguido se relacionar muito bem com o marxismo e as evoluções da época. Mas o organismo começa a trazer esse ambiente horrírico para a arte, onde a criação tenta fundir, tenta trazer esse inconsciente se libertando de censuras e impedimentos que teríamos, talvez, quando deixamos a sociedade e questões sociais interrompendo o processo criativo. E acredito que todos esses movimentos estão fazendo uma presença dentro do sonho, de uma maneira ou de outra. A criação de um ambiente passou por um processo dentro do mecanicismo da Daísta, para se fazer poemas e o próprio ambiente remete muito ao sugarmismo, trazendo um ambiente onírico e acho que todos nós influenciados sempre pelo romantismo alemão. É isso. Escreveram o sonho. Acho que o canal não escreveu o seu sonho e depois, seguindo a proposta da Daísta de Construção do Coelho, o professor Recrine falou que colocam as paladinhas desse seu sonho, colocam um saquinho e começam a construir suas pequenas narrativas. E a interessante, dentro desse grupo inicial do sonho, acho que fora eu e a Ana, não tinha mais ninguém muito relacionado à questão de letras, da literatura e tal. E aí, porque eu sou tomada também em letras, eu tenho isso na minha parada. E aí, é engraçado como pessoas que são do mundo mais exatas, lidam com essa confusão das palavras. Não sei, não é, não sei. E de repente, nesse movimento de começar a ler o WhatsApp, aquele primeiro resultado que, enfim, depois virava as educações do vídeo, foi muito divertido ver as pessoas encontrando sentido na pergunta. E sonoridade, principalmente, eu acho. E a partir dessas palavras faladas, que a gente discutiu um pouco no grupo, quando a gente discute a poesia ainda, a partir da aventura mais alta desses poemas, a poesia que eles fazem presente. E aí, a proposta da Thaísa, de produção de poema, era um pouco isso. E aí, então, onde é que eles se firmam com essa história de ah, a gente não precisa ficar racionalizando tanto. Porque daí eles vão menos foda. A gente, eles, assim, não é muito desagradável que a gente não tem muita certeza. Mas, enfim, ele é um plomeno que vai viver em espírito, né? Mas ele é uma ideia, ele é... ele se exira. Então, ele está buscando um... Ele tem uma interpretação no lugar onde ele está, política. E a gente tem a Primeira Guerra e a intenção de uma, né? Chegando na Segunda Guerra, a proposta dele, ele tem alguns textos, ele diz, onde é que há? Como se referência? É, tá bom que ali esse período da Primeira Guerra, diferente da Segunda Guerra, ela é muito mais... Assim, ela não é muito... Não é a reflexão dela, não é tanto das mortes, se você gostar, mas é muito de crise da sociedade mesmo. Uma crise política, social e uma crise geral. Então, as pessoas estão muito perdidas. Eles estão muito... Estão muito... Estão apontando tudo isso. Eles não querem isso. Não é confundir. Então, esse movimento, ele começa a surgir muito como... Um pouco de piada mesmo. Ele quer fazer esse campo. Ele não interessa qualquer coisa. Quer fazer... Remexer com as pessoas. Deixa isso. Façam alguma coisa. E questionar... Questionar a razão, né? Um pouco. Se eu já pensasse, na verdade, todas as pessoas que nos viram... Esse é o estudo que era para a guerra. Né? Esse movimento de... Era um movimento também que não era sensato. Eu pensava assim. Tinha outras pessoas que tinham mais ou menos... Sentiam essa mesma angústia. E... E acabavam se formando. Uns pouquinhos. E eles estavam muito... Criticando principalmente os ismos. Né? Porque eles estavam vindo do cubismo. Então, eles já criticavam... Todos esses ismos... Militarismos. Enfim. Né? Então, era muito mais a crítica ao ismo. E eles queriam fazer alguma coisa. Que, no fim... Não testasse nada. Muito menos no ismo. Né? E acabou virando um ismo... Diferente. Né? E... Todas essas pessoas... De certa forma... Tinha mais ou menos um pensamento. Que foram se agrupando. A nossa área. E conformar esse pedaísmo. A nossa área. Que foram surgindo... Inicialmente no Zurique. E... Mas foram dois anos no Zurique. E depois se estabeleceu... Em Paris. Não foi o auge dele. Em Paris. Onde, na verdade... Essas expressões artísticas. É... Da literatura. E da pintura. Começou a... Ter a sua... De comercialidade. Vamos dizer assim. Né? Nos saraus. Que eram os prefeitos. Né? E... E... E é também isso que esse... Fazer mais ou menos esse recorte histórico. Contado... A literatura. É... Mostra-se essa parte do auge dele. Que termina justamente uma briga entre eles. Principalmente entre o Dr. Breton. Que começa a... A questionar essa brincadeira. Essa... Essa... Se levar a nada do Dadá. E... Eles acabam brigando. Em plena cena. Contra um... Um... Um sarau. E... Acontece uma polícia. Enfim. E é um documento. No fim do Dadaísmo. Basicamente. Né? E o André Breton vai seguindo. É... Então o surrealismo. É um artigo desses... 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 Lastos, né? Que o Dadáísmo... Um surrealismo. É... Os exemplos, por exemplo, de... 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 Dos quadros. De escrituras. Eles usavam muito... Composições diversas. Viam pegando o que ia se encontrar. Se a gente da rua. Beijos de metrô. E iam fazendo as montagens. É... Em outros momentos. Eles levavam ao palco. Um tipo de... Um tipo de... Bate os textos de escritas. E no meio da apresentação. Eles preparavam tudo. Porque eles... Diziam que não era nada para ser durado. Poderia durar 5 minutos. Porque ela... Um fato durar apenas 5 minutos, né? E nesse contexto. Que nos surgiu um... Que apesar de toda essa parte. Luís que tu me viu na pesada. Ele teve uma grande exponencialidade. Na... Um grande destaque. Na verdade. Como poeta. E como poeta. Também fez a receita. É... Um dos manifestos. Ele escreveu 7 manifestos da Daísta. Um dos manifestos. Então ele escreveu a receita. Que seria... Para fazer um poema da Daísta, né? Seria... Agarre um papel. Ou... É um texto de português. Que eu gosto disso. Agarre um jornal e uma tesoura. Ele corte um pedaço de um artigo. Que tenha a extensão prevista para o seu poema. Ele corte cada uma das palavras. E metas numa bolsa. Mexa-se com cuidado. Tire depois cada palavra. Por sua vez. Na uma casa. Comerças. Consciências. Em um estrangeamento. O poema. Para essenciar consigo. E assim se transforma. No escritor efeitamente original. E de uma sensibilidade encantadora. Se bem que não compreendido do público. Essas palavras do Tavul, sabe? As pessoas foram passadas. A partir desse poema. A partir desse poema. Fizemos os textos do Sônia. Um cadáver escrevendo... a partir da frase que depois foi essa noite de um sonho, Carol escreveu cinco linhas que depois foram digitadas, impressas e cortadas. A própria frase, essa noite de um sonho, já me reeteu também que o tal subrealismo, um pouco do subrealismo, num dos manifestos do Dreveton, quando ele começa a primeira fase do subrealismo, ele já começa a falar dos sonhos que ele chama que ele tinha que ser escrevido numa época dos sonhos, ele coloca num dos manifestos uma receita, que ele chama de sonhos espertos. Então, a partir dessa noite de um sonho, esse texto é usado mais ou menos esse modelo, essa poesia dadaísta, pra ser feito a composição dos textos da Dada, que tem sido o sonho. que tem sido o sonho. E aí, tem uma coisa aqui, esse ritmo que, enfim, não entrou pelo sonho, não para realmente o sonho. Nesse mesmo tempo que a gente fez os nossos poemas, a gente fez o poema corretivo. Acabamos de longa palavra, 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 de longa palavra. E aí, eu acho ele interessante, porque o que o utilizado vai ser, é que esse poema, feito desse jeito, e botando no último fato, vai ter a cara com o autor. E... E no fim, naquele dia, a gente fazia aquilo que não sabia dele, o que ia ser, né? A gente não sabia perguntar no que que ia ligar. e hoje, que ele é um poema, ou esse poeminha, a gente, é... até se identifica, mas parece que a gente fez o poema. Então, é isso que vai acontecer depois, a gente diz assim. Sentia instantaneamente que vivíamos a sensação dominante do que os poderosos segredos robram. Ah! Leila, declama. Sentia? Sentia instantaneamente que vivíamos a sensação dominante do que os poderosos segredos possam. Precisava dizer que o interessamento dos textos de uma poesia, é... não precisava necessariamente ser toda uma ordem gramatical correta. Que, mesmo em balançada, a gente é capaz de dar sentido àquilo mesmo balançado, que o sentido não está na linguagem. É, e que esse... e aí, enfim, sentiu que tem essa linguinha, né, do que a gente está aqui há um ano e meio, discutindo essa... essa brincadeira. Incluições para ajudar. Então, por que que... por que que isso se transformou, né, nesse... por que que os poderosos segredos podem, né? Eu acho isso interessante, né, porque, no fim, a gente vivencia uma sensação eh... da daista, né, por que que é assim? Posso fazer uma... introdução, nesse sentido? por que... por que... por que será que... nós podemos ter uma... um poema, palavras, e... arrancar esse poema, ou não ter tudo que é trago, em algum momento, a cópula, ou artigo, em caso. Podemos, e... quando lemos esse poema, então, em voz alta principalmente, ah... esses buracos são preenchidos por alguma coisa que antes da leitura ali não estava. Isso é muito interessante. O que me fez pensar, sempre, que o poema é como um sonho, que sempre está sendo... vivido, quando ele... é vivido, de um tempo real. Nunca mais. Porque no sonho, muitas vezes, alguma coisa desacontece, mas em desacontecendo, não estando, ela aparece pra nós. Não é? Não é? A creditual, se a ideia de que run가는 e que se não tem aqueles == brinquedos, dentro de um atalho e intention, verbalismos, no entanto, essa greet humanidade, alguma coisa. Às vezes, eu amo o mesmo tempo, é muito tacanhamente objetiva. Ou poeticamente objetiva. E isso é uma coisa muito interessante. E aí a briga de socos entre o Sara e o Breton se torna mais interessante ainda. Porque parece que nós temos dois senhores brigando naquele café lá em Fortaleza. E a Cris tem que ser chamada para os meninos se matar. Não é? O que vocês pensam sobre isso? E aí brigando também pela mesma coisa, né? Não é ninguém brigando a coisa. Brigando pela mesma coisa que a gente usou de uma forma dizendo de outra, né? Uma forma de mesma coisa que não deixa de ser extensão, porque a gente dizia que não tinha de ser extensão não era isso, não era assim. Mas Breton sentia que precisava de mais uma formalidade. Ele contou depois da legenda secreta. Acabou entrando nessa briga mesmo e acabou de vez, né? Ele precisava de certas formalidades que eram pensadas de cá, não é? Toda essa formalidade mesmo do outro. A questão de que eu acho que eu penso assim, aquelas hipóteses que a gente tem sempre que não são possíveis, ou que não estão comprovadas porque a gente está ali, ou porque nós não vamos nunca conseguir comprovar, ou então porque nós não trabalhamos o suficiente que a gente tem que ser extensão. São as opções. Em relação ao dataísmo, há uma pequena participação, há uma influência do simbolismo, mas talvez por uma estrutura de negatividade. Porque no simbolismo se começa a chamar a atenção para o próprio símbolo e a sua capacidade de significação. que a gente tem que ser extensão. Quando, por exemplo, a outra não quer dizer as palavras crescem como flores. Com aquilo que vocês falaram antes, que desloca do sujeito para algo do mundo. E põe lá, normalmente algo do mundo, que são as flores, a expressão. E o dizer que é é entender absolutamente tudo. E o Dada vai fazer isso, os sujeitos comuns, mas cortando a possibilidade da significação. O problema é a possibilidade da significação, porque ele tem medo, num certo modo, de cair numa racionalização, ou racionalidade, da antiga, diante de razão. É uma crítica, a racionalidade. Então, fazer um discurso criticando a racionalidade é uma ruta, a racionalidade. Já nesse movimento do superlito, o que me parece é, justamente, aquilo que do simbolismo foi deixado fora, retorna uma força gigantesca, que é a capacidade simbólica que está presente no superlito. Mas volta a uma força tão grande, que parece que faz a gente, muitas vezes, esquecer um motor de construção que é Dada. Por que eu digo isso? Porque nós vamos pegar, por exemplo, o trabalho do Max Ernst, das flotagens, onde você atira as tiras na tela e pega duas telas e esfrega delas uma na outra e as separa. Então, depois do trabalho. Travadas numa perspectiva, simbólica. Europa, depois da chuva, é isso. E não sei. Com licença, não é? Não sei. Não sei. É. O que ele tem um outro local. E da influência que o Neyri tem, foi beber, e não tem um dia me guardava. Bom, primeiro, as imagens que a gente, 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 as imagens que a gente captura um vídeo, então, que aparecem no final, no momento que a gente vai colocar, que são os nossos componentes, elas são impactadas em coelhidrando, em lugares e coelhidrando. E aí, houve uma discussão rápida ali, não, vamos fazer, não foi uma decisão que a gente cai no meio do outro, não, vamos fazer em coelhidrando, né, melhor e tal, e aí eu me pedi para a gente, para a gente ficar nessa decisão, né, e aí eu voltei um pouco na história da fotografia, daí eu acho que é legal a gente discutir aqui, é, vou agradecer um pouquinho de vocês, que discutiu muito a fotografia, ele, ele pode fazer uma necessidade da vida nossa, né, da humanidade, de registro, de representá-lo no real. E ele volta a, a humanificação, de gente, ou não, não é de nenhum. Então, os registros, é, o primeiro, é, aquela bênção que eles tinham na, na vida pós-norte, na vontade de viver e depois de pagar e de valendo, é que eles tinham essa técnica de um alçamento, de preservação da vida nos próprios músicos para obras. Quando eu falo de santidade, essa necessidade de você ter representado ali o gosto do turismo, a realidade, de fato existiu. Porque esse processo de... esse complexo de mundo, que eu chamei, daqui a ser instituído mais adiante pelo pincel, pela sua... a cultura de pessoas... redes, saídas... Retratos. Retratos. Contínuos. Então, que a fotografia, com a evolução da Terra, a fotografia dando os tatos dessa representação do real e do objeto real. No momento que a fotografia surge, nesse momento, tem uma discussão muito... forte, muito intelectuais, que oram a fotografia como uma coisa moderada, como uma coisa interessante sobre a fotografia. que a sociedade muda e muda, que escritou-se como... como muito do Narciso, para contemplar sua imagem trivial no metal. Uma loucura com os anatismos extraordinários, poderoso de todos esses nomes adoradores do sol. Então, ele acha que a fotografia é um absurdo, porque ela chamaria de aprender a representar uma coisa, porque está todo mundo mesmo no local. O André Brasile, por sua vez, ele... ele... é muito mais crente nessa... nessa nova técnica. Ele coloca... em contrapartida esse movimento, né? pela primeira vez, uma imagem no mundo exterior se forma automaticamente, sem intervenção crítica do homem. Então, é a crença de ver o que a câmera está registrando, de fato, intelectualmente, de fato, na realidade. é... Enfim, essa discussão toda... caminha do que a gente vive hoje, aqui no texto até, assim, do Santa El, enfim, que se é real, se não é real, se existiu, se não existiu, é... a... a crítica andou, né? A nossa... a nossa... o que a gente pensa sobre a fotografia é tão longo. Mas, enfim... Mas a questão é, no início dessa fotografia, ela se empurra. E durante muito tempo, a... o Preto Grande, eles carregaram o Estatuto da Realidade. Mas, se questionasse se era animal ou não, a... a força de dizer, que, de fato, o que já esteve ali, como a estrutura foi, e ele era da P.G., por toda forma, é... acabou criando do imaginário das pessoas de que o que era, o Preto Grande era real. Não importa se a gente tinha cor ou não tinha cor. É... E hoje, a gente tem uma produção cinematográfica, de filmes preto grano, que tem essa... essa escolha preto grano, justamente pra buscar uma aproximação de um real. Então, eu tomo mais real os meus cursos se eu faço preto grano. em uma raia de documentário. Aí, eles têm alguns filmes aqui. Lisa Schindler é um deles. O Elópa, do Lula, que também é um filme sobre a guerra, que também é muito grano. Tem um outro filme, que também é dado de guerra, que é o Perceps, que é uma animação, não sei se vocês viram. Então, o Perceps, ele vai... ele é mais... ele é... ele... ele incomoda, apesar de ser uma animação, mas ele aproxima mais da mentalidade, porque ele trabalha, não com os tomos de cinza, né? É... que tem os outros filmes que eu falei, mas ele é... é... preto ou branco. Então, só tem duas cores aí nessa animação. E isso acaba... de... o efeito que isso traz, é muito... é... de proximidade, tem mais a poesa da realidade. Enfim, então, ela tem essa marca, as imagens estruturais. E a gente está dentro, essas imagens estão dentro de um... de um... de um... de um game, que é sonho. Que foi construído desse jeito que a gente discutiu aqui. Tem... que os ambientes vão sendo construídos com ideias, de pensamentos, enfim... de cada um de nós. Então, como é que a gente descola essa... essa... esses depoimentos, que são depoimentos sobre a feitura do game, Sobre a confecção do game. Como é que a gente separa isso? Então, é pensando... isso, a gente está fundando uma outra história. É a mesma, mas é outra coisa. Porque ela é... tem o estatuto da realidade, porque tem a cara de todos nós, enfim... tem essa... um depoimento... é... que a gente pode dizer, ao mesmo tempo, que a gente está falando, que é assim, real. Sobre eu mesmo, né? A Anne, a Silvia, a Silvia, a Luciana, falando sobre essa experiência. Então, o texto trata um pouco disso. Ainda se conheça... A questão do lugar, ele tem mais complexo. Porque... é... mas é a conversa que a gente falou, do tatalismo e do surrealismo, que não é... não está relacionado ao sonho, mas está relacionado ao pensamento. que os críticos de Godard falam em relação, principalmente, quando se refere à história do cinema. E ele... ele consegue... eh... associar... uma montagem fílica a... funcionamento do pensamento. né? Então, o quê? Os filmes são filmes complexos, bem difíceis, assim, de entender, porque... você está, de fato, entendendo o que ele pensa sobre aquilo. A história do cinema... é a história do cinema vista com Godard. Escrita por ele. Então, é um filme em que ele... ele é protagonista. Ele narra o filme. Apesar de ser... um fosso. Ele mostra algo. Os filmes que ele mostra são filmes... são pedaços de filmes como se estivéssemos dentro de um álbum dele, de... um arquivo pessoal deles. E aí, eu acho que isso se encaixa dentro do filme, mas nos ambientes que a gente vai construir. O que a gente vai inventar? Porque se... se a ideia de que cada ambiente, cada um de nós, vai pensar sobre o próprio ambiente, e que isso se relaciona com as nossas... eh... percepções, com os nossos sonhos, com o nosso pensamento, porque ele é muito individual, né? Cada ambiente vai ser mesmo, que ele... que ele seja... eh... feito com duas ou três pessoas, não sei como ele fica nesse sentido. Eu imagino que ele... que daí sim, a gente vai encontrar nesses ambientes, essa... esse pensamento visual, esse pensamento feito por minagens. a gente... o Sérgio Paulsbaum, ele usa uma frase interessante pra falar das análises do... de Cabal e do Rodal, que ele chama de SIFAS, áudio, verbo e visual. Que a gente tá falando da desinfeção da interlinguagem dessas coisas, do que a gente falou agora. Enfim... então... então é isso. Essa... acho que a aproximação do... principalmente vencendo na história do cinema, tem a ver com isso, tem a ver com o nosso jeito de expressar as nossas questões dentro desse jogo, que não é um jogo, mas é um jogo, mas é uma coisa, que... que... tá ligada de poesia, tá ligada de... de coisas que... que normalmente a gente... só se vê com ele, né? Normalmente... assim... que você... tem a ver com isso, né? Aí... só com essa coisa do Rodal, porque a pessoa olha o interesse, e pensa se a gente consegue aprofundar, enfim... se precisa... é difícil mesmo essa... associação. É muito legal. Eu acho que era a história do soro, não sei... ou seja, o meu soro que eu coloquei aí, no guardador, é... é uma coisa que eu vivi, quando a gente tá pensando, durante muito tempo, e que... às vezes eu volto a sonhar com essa mesma coisa, com essa minha situação e cada vez é uma coisa diferente. Tô querendo, não é... como... isso que eu não conheço, mas... é um pouco disso, que você falou, é um pedaço da minha vida, da minha vida, da minha vida, a gente tem que ter que escutar, né? Porque, né, seu... seu ambiente, né? Então, eu acredito que isso é um sonho que vai estar muito com a mesma coisa, né? Mesmo que não tenha sido, né? com as paradas compostas, a gente volta ao guardarismo, mesmo que, né, são as paradas, você escolheu para mudar uma história e elas se lembraram ali, e a explicitação de um mundo que começaram. com as paradas compostas, essa história é como se fosse uma página de informação da minha vida. Então, isso é um monte de coisa, né? Eu nunca acho que é isso. Foi um exemplo disso que eu estou fazendo. Falamos. Discutimos no WhatsApp. que eu comprei ele, que eu confiei, que eu confiei, que eu confiei, que eu confiei, que eu confiei. Incrível, sabe? Então, tem uma conexão, e agora, essa perspectiva, mais ou menos, entre os organismos e o da Daíra, já que eu tenho uma sensação de que está voltando muito forte. É até engraçado que, até no início, com referência, chama a atenção que, logo no início, na opinião do autor, né? Licenciado, que futuramente, lá, inclusive, dos 60 e poucos, o da Daísmo, a absurda possibilidade da presença de fugir. E que, segundo, o que já falam, todos os manifestos que não há relato da Daísmo, porque ele era que a descrição e a pessoa aqui no mês, acabou, não tem que refugir, não é que isso, Parece que era a proposta dele, mas eu acho que ele puxou muito, Isso é, mas muita coisa, não tem esse interesse que vocês trabalham, é porque não, não pode ser, ter propriedade sobre as coisas. Ah, não, olha só que coisa engraçada. Eu digo, não, o movimento deve ir daqui até aqui, e o movimento é contra a razão. Claro, se eu digo que vai daqui até aqui, eu estou impondo uma razão. É uma análise, porque, e se ele, ah, não, você não pode fazer, não pode, ó, pelo amor de Deus, então, eu estou caindo mal, uma autocontração performativa, né, ou seja, eu digo algo que eu não faço, eu digo algo que eu não faço, complexa performativa, né, quando eu falo uma coisa, x, e eu falo que não pode ser feita, mas eu faço ela. né, ou eu digo que tem que ser feito isso, mas eu faço outra coisa. não, eu digo assim, aquela brincadeira que o pessoal fala, mas você é feito isso, é um interfeito, você não pode dizer, eu vou entrar, eu, 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 então, o, o artigo do qual ele impede, Bom dia, meu nome é Silvia Pente Momes, a minha participação dentro do artigo vai ser publicado no GameCat é falar um pouquinho sobre a importância do desenho e da pintura dentro do jogo, do jogo histórico então a gente começa abordando com a questão da essência do desenhar pensando na proposta da modelagem de projetar esse mundo internacional dentro do ambiente 3D que é voltada também aos pensamentos do processo antológico e o que ele fala muito bem em sua tese que é o processo antológico está no pensar no mundo tridimensional do modelagem é no processo de pensar este mundo tridimensional que a forma tridimensional do desenho ele conduz a contender este processo de pensar no sentido tanto para quem produz o jogo como também para quem é preciso então, e nessa pensação deste ambiente navegado do jogo, onde começa o neurônio central cada um desses anjos do neurônio conduzem até os sólidos e ali dentro desses sólidos estarão presentes alguns dos desenhos feitos no quadro do jogo que são os sonhos, o que a pessoa pensa sobre esses elementos da essência do jogo e jogar então, os desenhos estarão dentro dos sólidos e serão apreciados pelo jogador eu digo jogador e apreciador, jogador e espectador cada um vai apreciar o seu modo, são sonhos nossos que nós representamos de maneira vitórica um desenho com a técnica do grafito, lápis do humor, de aquarela, de espacel porém, serão detectados cada um conforme as suas audiências, na sua oclusão, na sua percepção sobre a imagem desses sonhos que nós produzimos, né? então, toda essa inspiração, da maneira técnica, de como apresentar esses desenhos foram baseadas muito nas obras de Arne Star, do Kirito e Magritte, tá? que são artista do surrealismo e do Dadaísmo artista do surrealismo e do Dadaísmo então, Arne foi um coerco, escritor, escultor, pintor e dos grandes representantes do Dadaísmo, do surrealismo, da arte e da cidade no caso, o nosso trabalho, no pictórico, ele é muito inspirado nas esculturas negras nesse design mais poderico do trabalho do Duarte já a Magritte é no sentido que é um subconsciente transmitido pelo homem a objetos comuns do dia a dia, então, e também quando a mistura desses objetos com os elementos da natureza então, é um realismo de abstração inquietante e herônico em que há ambiguidade alógica das imagens são imagens do sentido, então, é uma especialidade muito forte aqui no Magritte já o Bjorgio Kiko Tequico Tequico Bjorgio Tequico A nossa inspiração é dentro dessa questão da cultura metafísica que ele apresenta, que é a questão da essência do mundo e fazer inúmeras perguntas sobre a nossa vida, né? e pensar nas respostas e mistérios, né? então, a questão da figura metafísica, que a figuração começa a se congelar e ele apresenta muito isso nas suas figuras tecnicamente as sombras mais alongadas ele se inspira muito por em que o pensamento dele é no sentido que o valor real de uma obra de arte estará na sua melodia porque mais importante de tudo será sempre a nova coisa que o artista terá extraído do vazio algo que antes não existia e outro pensamento, outra ideia que se baseia no artista é que uma obra de arte é que uma obra de arte Nietzsche isso, muito bem uma obra de arte para ser realmente imortal deve estar totalmente ali nos limites do humano por esse caminho que se chega a proximidade do sonho e também da mentalidade do incentivo, né? da arte dos sentidos das emoções que a criança está muito aforada infelizmente conforme vai crescendo vai deixando mais acontecido, né? a questão do sérgio serial tudo isso que o nosso ensino prevalece na questão do racional e não tanto do intacional dos sentidos dos sentidos e a questão como eu comentei antes também essas imagens e desenhos elas vão levar toda a sua subjetividade delas, né? como cada um vai interpretar o seu modo até cumprir um sonho também é assim a gente interpreta de uma maneira, não necessariamente que eu assim então o jogador, o espectador ele vai estar diretamente fruído e contido dentro dessa subjetividade delas e e a ideia é que em cima dessas figuras o chute é fazer com que esse jogador ele consiga perceber a 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 existe por meio da imagem. Então, outro ponto também muito importante é que trabalhando essa questão dessas experiências estéticas apresentadas com esses desenhos, essas pinturas, nós vamos estar conduzindo também o jogador em uma espécie de educação estética, muito abordada por Schiller, que pode fazer com que isso conduza a mudança na pessoa, de um olhar nessa pêndula ao que está, não só olhar, como também a questão sonora. Então, com esse jogo acadêmico, a gente vai conseguir trabalhar um pouco mais todos os sentidos, não necessariamente só o visual, como a nossa colega falou antes. Então, é um despertar, trabalhar a beleza com isso. O que é a beleza? É o equilíbrio, é a razão, emoção, é a forma, o material e o material, o sentimento, o entendimento. Então, é aprender o belo que será tão necessário quanto a formar as dimensões do ser humano, pois o belo encontra-se também, por exemplo, no físico, no espiritual e nas demais atividades exercícios, pelo homem. Então, esse será um necessário estético que o homem possa atingir o equilíbrio entre o racional e o emocional. E outra coisa que eu pulei, eu acho que o homem é maluco, que eu comecei a te falar pra vocês, é que dentro das ideias de árvores, pode ser o último esmato, ele fala assim, que, e, baseado na ideia de Arniss, Max, Arniss, eu quero que seja assim, eu posso falar, para poder produzir um jogador e um espectador, uma espécie estética em que? Não é o sonho que cria a imagem, e sim o inverso. A imagem se desenvolve no quadro, por meio de um jogo complexo, de associações a lógicas, porque todos esses artistas, que eu não sinto as olhas, são a lógica, são do mistério. Então, o artista assiste e vive o processo. Já não pinta sonhar, sonha pintando. No caso, o jogador não sonha o que sonhamos, mas pode jogar-se ali. O Adriano fala isso? É, ele, ele, ele fala, dessa sábio na página dele. Ah, é? Uau! Que legal! Eu falava isso. Não sei disso. Então, é essa uma partida com a produção do pai. Muito bom! Pode vir. Eu sou o Pai Júcio, eu sou o mestrado da PUC, eu estou falando um pouco sobre a minha exatação, o meu termo de estudo. É, mais um tempo, mais um tempo em jogos, e o caso de estudo é o meu jogo, né? A primeira questão que a gente começa a analisar é como os jogos são tratados como uma mídia, e como a mídia influencia dentro dos jogos, né? Então, a gente começa a interligar essa mídia digital, como ela foi criada e essa uma distância de mídia digital para ela longe, né? E como existe uma conversão. Então, hoje, quando se pensa em mídia digital, se pensa em internet, celular, consoles, mas o passado da mídia digital é uma coisa, é, passando, passando que era fixa, né? A partir da internet, você começa a pensar em digital diferente. A partir do intermédio, se crie a intermídia, assim. Então, hoje, você, em uma parte escrita, se passa em uma foto ou com áudio, né? Então, a mídia hoje é muito, é, é, mutacional e alternativa, né? Os consoles, os jogos em gerais, têm essa capacidade. Porque hoje, um celular, um mobile, ele não é só um celular, ele é um central de entretenimento, central de áudio, central de vídeo, celular e central de internet. Então, é uma mídia que junta tudo, né? É, meu foco na parte de marketing, entre os jogos, tem um foco principal no estudo de como o marketing mal utilizado, tem, são, é mal utilizado nos jogos. Jogos digitais têm capacidade de, de atingir um público gigantesca. Se for pensar hoje no mundo, quase 50 milhões de pessoas, geralmente, jogam um tipo de jogo, né? PC, console ou mobile. E as práticas de marketing não são bem utilizadas, né? Na análise do estudo começa a partir do entendimento do marketing e como o jogo começa a ser servido. O primeiro jogo que a gente vai lembrar, que a gente cita, é o do Pepsi, assim, não sei, mas a primeira jogo que a gente usa como base, é o Pepsi & Payless, que foi tirado pela Coca-Cola, que é uma brincadeira com a Pepsi, que a Pepsi estaria um bocadinho do mundo com a Coca-Cola dependente, né? Esse estilo de jogo, que é, manufatorado por uma marca, que ela dobra do jogo completa, tem uma dominação, que é o RPG. No meu caso, a gente não estuda esse tipo de marketing dentro do jogo, a gente estuda o marketing dentro do jogo, que é o Big Game Repertizer. São ações que correm dentro do jogo, que tem um tipo de patrocínio ou relação ao marketing. No começo, as pessoas que mexem com jogos têm uma capacidade não muito boa de atender o marketing, mas acham uma coisa muito invasiva, pula na cara, irrita, atrapalha, faz que o jogo seja não tão divertido, né? Mas isso acaba mudando um pouco em seção de jogar parte dos jogos eletrônicos de esportes. Jogos como o FIFA se utilizam do marketing dentro dele, dos hot dogs dentro do jogo, quando voltam do jogo, como uma questão de realidade. O marketing, para os esportes, é uma realidade que traz uma realidade para o jogo. Então, sem o marketing, o jogo, o jogo falta uma coisa. Porque no futebol, quando você assistir na TV, você vê as placas atrás. Então, essa falta dessa placa, daria uma falta de vantagem, né? Então, a partir dessa ideia que o marketing pode ser um blend dentro do jogo, trazer questões interessantes, a gente vai escutando o Bioshop. Por que o Bioshop? O Bioshop usa o marketing não somente como mix por produtos, mas o que é mais para o paralelo. Dentro do Bioshop existe vários pôsteres. Cada pôster é uma história dentro do Bioshop. Ele explica o próprio Bioshop. E outra questão é, a partir dos pôsteres, você começa a entender o quebra-cabeça. Os pôsteres dão dicas para você de quem tem. Então, por exemplo, você chega perto do pôster de uma árvore, que tem uma árvore desenhada, mas você sabe que perto do que tem pôster tem uma árvore. Então, você vai procurar ao redor. Ah, então eu preciso começar a ir atrás dos pôsteres para poder começar a entender e me amar melhor e começar a entender o jogo. Meus pôsteres são só aqueles elementos físicos do jogo, da história do jogo. Então, a gente estudou o caso do Bioshop porque ele é basicamente específico do autor Levi, que vem de uma questão de utilismo, que vem dessa área de diva, que tem uma base histórica. que é usado como base o livro Atlas Strader, como base do jogo, né? E o jogo também traz uma questão muito arte nele, né? Ele é muito atendente. O jogo inteiro é deco. A data do jogo é deco. Tem uma comparação que você pode fazer com o Mars Strader, na verdade, como o prédio do jogo. Ele é muito parecido, é uma arte muito expansiva e ao mesmo tempo imediata. O jogo tem essa questão de utilismo, marketing muito interessante, né? Então, a gente analisa isso como os outros jogos podem fazer essa questão se melhorar. O marketing não ser uma coisa chata, ela ser uma coisa intuitiva que faz parte do jogo. que o jogador acaba ganhando isso. O jogador é a mata, né? Você pega uma mata e quer fazer uma infertagem. Então, o jogo acaba ganhando força, né? Existem alguns jogos que fazem isso, hoje. São os jogos de esporte e de simulação, né? Jogos de carro, fazendo tudo isso. As matas falam com o jogador, por exemplo, as matas, um trailer dentro dos jogos do Ferrari, do Otch, do Nini. E acabam tendo esses carros dentro. Mas hoje é uma emissão contrária, né? A marca paga pra dentro do jogo, né? Não no jogo paga o direito da marca. Então, a gente tem que mexer, trabalhar, a gente tem essa força de ter uma outra questão. Porque hoje, os jogos é uma mídia, né? Então, é isso que eu estou discutindo. É isso que eu estou discutindo um pouco na minha dissertação, né? E o foco principal na área do bairro jogador. Então, é isso. E aí E aí E aí